Hoje é sexta-feira Uma cerveja e põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Pega mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Oh, 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 oh